A minha casa era um bangalô na avenida Akidaban, número 26. Era uma rua, a que dava na minha casa era uma rua de paralelepípedos que ia acabar na praia de Iracema. E lá é que foi assim a minha, o primeiro lugar em que eu assim, a primeira imagem assim que eu cheguei na praia, olhei aquele espaço e lá eu me senti livre olhando o mar. Meu pai, ele era engenheiro, era um homem muito ocupado, tinha uma firma, uma empresa. E minha mãe, ela estava sempre em casa, estava sempre com a gente, sempre cuidando da gente. Tinha babá, tinha, enfim, todo mundo. Meu pai, ele tinha muita amizade com esses capitães de barco, capitães de barco. E ele tinha sempre as últimas coisas em matéria de música, que saía nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Chegava tudo lá, porque o meu pai tinha amigos. Eles vinham do barco, eram convidados pelo meu pai para fazer aquelas festinhas e a gente ficava ouvindo. em casa, muito pequenininha, eu comecei a ouvir música clássica, eu via aquelas coisas, enfim, que pouca gente tinha acesso. Meu pai era muito severo, ele era muito severo, mas ele era distante também. Não, meu pai nunca me bateu, nunca me bateu. Ele só era severo no jeito de olhar, ele era bravo, ele era bravo. Mais antigas de música, minhas lembranças mais antigas de música, a babá. A babá cantando. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta desse jeito que ela cantava, né? Logo tua mágoa toda para mim. Era assim. Aí, essa babá, todo mundo começou a perceber que eu tinha uma certa hipersensibilidade com música. E aí, a minha mãe tinha ali uma, que eles chamavam de Eletrola, naquele tempo, né? E eles põem um disquinho do Claire Deligne. E a minha babá põe esse disco só para me ver chorar. Aí ela põe o disco, eu chorava, e ela falava, tá vendo? Olha, ela chora. Aí punha de novo e eu chorava de novo. E olha, mesmo uns anos depois, eu continuava sentindo um certo nó na garganta, quando eu ouvia. Ah, é aí, aí tinha aquela canção que a gente costumava ouvir. A minha mãe cantava, cantava aquela música. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias. Ela cantava essa música para mim. E a babá cantava. Todas as pessoas costumavam cantar. Então a gente vivia cercado dessas canções, de músicas do Chico Alves, de música do Luiz Gonzaga. Muita coisa do Luiz Gonzaga. Jararaca. Jararaca, eu só vinha ter contato com a música do Jararaca muito tempo depois. Quem me apresentou o Jararaca foi o Hermínio Belo de Carvalho. Quer dizer, quem me apresentou a música do Jararaca. Porque nessa época, aí já tem um salto no tempo. Aí eu já estava no Rio de Janeiro. E nós estávamos montando uma apresentação. O Hermínio estava montando um show na série 6 e meia. Era eu, o Vital Lima e o Oswaldo Montenegro. E nós três fazíamos um show. Eu cantava do Pilar, mas eu cantava do Pilar de um jeito completamente diferente. E ao longo do tempo eu fui criando um AP. Quer dizer, a música, ela vai crescendo com a gente. A gente gosta dela, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. A gente vai criando um arranjo novo. Ela vai acompanhando o tempo da gente, acompanhando, vai indo, vai indo. Eu acabei gravando o Pilar nos meus dois, no primeiro disco e no último disco, no Rio Acima. Eu fiquei em Fortaleza até mais ou menos 5 anos de idade. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Meu pai se mudou para o Rio de Janeiro. E nós fomos lá, moramos em Copacabana, depois moramos em Ipanema. E de lá nós fomos para Brasília. E aí anos, um tempo depois, aí já crescida, eu conheci o Jacó do Bandolim, lá em Brasília. Foi assim uma chance, uma chance que a vida me deu fantástica. Porque o Jacó era uma pessoa de um rigor com a música, de uma seriedade. E eu tive a oportunidade de observar isso, porque eu fui permitida a entrar nos saraus que eles faziam. Os saraus musicais. E era como se fosse assistir um culto. E o Deus a quem se orava era a música, era o choro. E se tocava com rigor, com uma precisão, ai daquele músico que ousasse mudar e ficar fora da dinâmica que era colocada na hora. Era tudo de uma sutileza, era fantástico. Então foi maravilhoso ter conhecido ele, as pessoas, o Avena de Castro. Eu passei um bom tempo ouvindo muito chorinho. Nessa época eu comecei a compor, ligada a um grupo de, umas pessoas, os arquitetos, que, para variar, os arquitetos estão sempre envolvidos com a música. E eu também, nessa época, estava entrando na arquitetura. Eu achava que eu ia ser arquiteta. E aí, alguns arquitetos escapam da arquitetura. Eu saí da arquitetura. Eu digo que não escapei, porque eu até gostaria de ter feito, porque é muito interessante. Mas esses arquitetos eram músicos. E a gente, eu comecei a compor, meio observando eles compondo e tal, meio, enfim, fizemos umas parcerias. E aí, dessa época, é o porta-retratos, é esse festival, onde eu participei de um festival, como todo mundo entra no seu festival e tal. Mas aí eu ganhei o tal do festival. Com essa música chamada Boa Vida, eu ganhei. E é isso aí. E o Jacó estava no júri, né? Aí, depois, eu fiquei toda animada, com a bola toda e tal. Falei, ó, eu ganhei o festival. Aí o Jacó veio para mim e falou, ó, menina, vai estudar. Eu achei tão legal isso. Porque aí eu fui estudar mesmo. Hã? Paixões. Paixões. Nessa época, a gente é cheio de paixões. De paixões e de medos, né? Mas, principalmente, paixões. E aí eu tinha, a minha paixão principal. Era a música. E nessa época, a minha, digamos, a coisa que mais me impressionou foi a obra do Edu Lobo. Eu ouvia tudo dele. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi aquele canto triste dele. Eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca podia imaginar que uma música fosse viajar por tantos caminhos. E assim, inesperados, né? Porque sempre foste a primavera em minha vida. Volta para mim. Volta para mim. E assim, inesperado, né? Eu também te vi o partir. Fiz o teu tão triste A lua sem...